E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, eu sou a Meba E cara, pra você que já me conhece e tem acompanhado aqui o nosso canal Esse é o último take que a gente tá fazendo com a câmera Sony Alpha 6300 Eu acabei de vender ela, já tô indo botar ela pra carregar pra poder levar ela pro rapaz que vai comprar E é a última vez que vocês veem o take desestabilizado, né? Tamo gravando aqui com o monopé, o monopé que é grande pra caramba, então talvez esteja até estabilizando mais um pouco Mas essa câmera costuma tremer muito E esse é o último take dela aqui no canal, galera, tô muito feliz porque a gente tá vendendo Eu não consegui vender a lente junto também, a lente que eu tô usando agora, que é a 16mm, que não é a minha lente favorita Mas eu vou pegar outra 16mm e essa aqui vai ficar à venda na OLX E quando alguém quiser comprar, eu vendo, né? E já já eu mostro pra vocês tudo sobre a nova câmera Câmera Vem, você jogou a câmera Beleza, então galera, a gente comprou a Sony Alpha 6500 E a Sigma DCV mais 1.4 que, óbvio, não estavam dentro da caixa, como vocês devem saber Bom dia, meus amigos Pela minha cara, vocês conseguem imaginar quem dormeu às 4 da manhã e acordou O culpado tá por aí Que alívio, galera Que alívio poder gravar com um tripé aqui embaixo Muito bom esse tripézinho Meu outro setup de vlog Era tão leve quanto uma pena Já esse setup de vlog é tão leve quanto 10kg de pena Mas também, olha o tamanhozinho da lente antiga Bom dia, canal do Ameba Estamos aqui hoje Oito e nove horas Quase, nove horas Estamos saindo, a gente tem mais ou menos duas reuniões Uma é a minha, sobre camiseta A outra é sobre ggarte A cabinha tá ali, com pão de queijo na mão Estourado? Ah, tá não Eu que tô escuro, eu acho E é isso Mais um dia aí Dei um vlog pra vocês Espero que vocês estejam gostando do conteúdo Porque a gente se esforça bastante Pra gerar esse tipo de conteúdo pra vocês Não é fácil sair com a câmera na mão Tipo, todo dia igual doido assim Não é fácil, saca Mas vamos lá Vocês percebem a diferença de qualidade? Comenta aqui se você consegue perceber O desfoque que essa câmera Que é maior, mais pesada Mais trabalhosa, mais cara Dá no vídeo Eu acho a qualidade muito superior Galera, o FU tá numa reunião aqui Com o pessoal da Implant E eu vou comer um pouco aqui no carro agora E é uma reunião dos trabalhos dele Que é o trabalho do carro Opa, o pão caiu Mas, vamos lá O FU tá numa pão no seu carro E é engraçado porque eu tô devendo uma ideia Pra eles Tipo, eu tenho que criar alguma coisa Pro dia da mulher E tá muito em cima Eles pediram em cima Mas eu tenho que pensar em algo E falar até amanhã Então eu não quis descer Porque era pra mim Tá, você já tá com a ideia pronta? Aí eu falei Não, não tem nada Comenta aqui uma ideia De preparar o dia da mulher Estamos aqui olhando A respeito de fazer aulas de futebol Fuzinho deu uma ideia ali Pra nós E estamos precisando de aquela turma lá do condomínio Pra ver se a gente consegue vir aqui jogar Jogar de manhã E aí é bom que a noite vai sobrar tempo pra eu fazer live Estou carregado isso aqui na mochila Na mochila Só que quando é só a... Galera, terminamos uma reunião agora Multimilionário aqui na produtora Brava Viu? Fuzinho tá aqui Tá um publicitário mais famoso do Brasil Matheus Brava E aí? Beleza? Brava visão Amigo de vaga gato Vamos juntos Vai sair muita coisa ruim, né não? Vai, vai Vai sair os projetos aqui Vai ser brabo Então é isso Estamos tentando marcar de gravar um podcast Bora ver como é que vai ser Muita coisa legal É uma vista dos caras, véi Pai, o peitão do seu pai Essa aqui Muito boa Essa aí é uma da reunião com o pessoal da Brava Filmes E agora a gente tá aqui no escritório Mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui atrás, ó Vocês já devem tá um pouco ligados Vocês vão acompanhar agora a montagem das luzes Que a gente vai fazer pro vídeo que eu vou gravar hoje Mais tarde E a limpeza disso aqui, mano Que tá uma bagunça, saca? A gente vai tentar dar um grau Vamos aqui dar um grau no banheiro Mas a gente vai tentar Organizar essa bagunça aqui, saca? Vocês devem tá vendo aí a bagunça que isso aqui tá Pra fazer essa iluminação A gente vai precisar desse celofane vermelho, né? Eu queria colocar ali em cima Pra poder jogar luz na parede Mas não vai dar certo Ele não fica do jeito que eu preciso Então eu tive que apanhar na prateleira Só que mesmo assim ficou insuficiente Vocês tão vendo que ficou meio branco Por causa das luzes que tão entrando Que é o softbox Na janela, né? Então eu consertei isso aí Tampei a janela e troquei a luz de softbox Eu tampei o pouco a luz Tava vindo da cortina com um pan, né? Na verdade, praticamente zerei ela E aí também eu troquei essa lâmpada Que tava no softbox Uma lâmpada gigante 135 watts Pra uma lâmpada com potência Três vezes menor Que é a de 45 watts Então agora que tá dentro Essa softbox É uma lâmpada só dessa aqui E vai servir pra gente Vocês tão podendo ter um pouco da ideia De como ficou o fundo Com essa luz que já tá bem legal, né? Como ainda tá muito fraca A luz vermelha aqui Eu vou usar essa lâmpada gigante Pra fazer a luz vermelha Que nós só temos uma delas Então eu vou colocar ela no softbox Em vez de usar essas lâmpadezinhas pequenas aqui Eu vou usar a softbox Pra ficar vermelha E acho que vai dar o efeito mais fácil A gente deu um jeito aqui na luz Ó, pra você ver como é que tá ficando Ficou vermelhão aí? Uhum Nossa, acho Tá, tá aparecendo a porta feia aqui Mas é por causa da lente Então a gente vai usar mais ou menos assim Se o caça de lente é muito aberto Também Por que eu não tô usando outra lente? Porque a mesa tá baixa Mostra como é que a mesa tá apoiada aí A mesa tá apoiada bem nesse latão, galera E a gente vai lá comprar os cavaletes agora Pra arrumar isso aí É muito massa entrar nessas lojas assim Eu sempre fico sonhando A gente vai vendo aqui Vamos tendo várias ideias Do que a gente pode fazer E o que a gente não pode também, né? Mas é muito massa Você vê ali Igual a gente viu as lixeirinhas A lixeirinha é 60 reais, mano Muito massa Mas não rola, né, velho? Jogar 60 reais no lixo Outra coisa que a gente faz muito também É ficar imaginando equipamento Igual isso aqui Poderia ser um slider de câmera, ó Só que ele é muito rígido, sabe? Galera, mais uma coisa Que a gente tá querendo comprar também É esse negocinho aqui, ó Pra aprender tudo, sabe? Ele sempre ajuda Que aí eu vou falar O que ele acha aí pra vocês Mano, então É multiuso, saco? Você pode usar Várias ocasiões Lá no Mercado Livre Esse helicatezinho aí 10 dele tava por quanto? É 10? 10 por 55, né? É Porque 1 tá 9 Então se a gente tiver 10 Ele tá 90 No canovisaco 40 Comprando tudo no Mercado Livre E o frete, né? E o frete O Fu comprou muita coisa Pelo Mercado Livre Eu tô... Eu tô indo na dele Tô gostando dessa ideia De comprar coisa na internet Você compra E esquece que comprou E uma hora vai chegar Quantos? A gente tava aqui nessa loja Quando a gente foi pegar o cavalete Um cara chegou E perguntou o preço da minha câmera Aí eu, espertão Percebi o interesse dele E já respondi assim O cara, ele ia perguntar Tipo, ele não chegou a terminar a frase Mas ele ia perguntar A respeito De quanto custava a minha câmera Porque ela tá bem grandona agora E aí eu vi que ele tinha um iPhone 11 Ou seja Pô, esse cara deve ter dinheiro E se ele tá querendo comprar a câmera É porque ele quer algum trabalho Então eu saquei tudo isso muito rápido E já respondi pra ele Nós temos uma empresa de filmagem Que ele também perguntou Se ela é profissional Ele falou assim Ela é profissional? Quanto que custa? Aí eu já respondi, entendeu? No que eu respondi Basicamente a gente pegou os dados dele Ele pegou os nossos E agora a gente tem quase um cliente Quase um cliente E ele quer fazer um curso Que é o melhor tipo de trabalho Que a gente poderia pegar Porque não dá tanto trabalho E dá muito dinheiro Porque é um trabalho caro, né? Ó galera A altura que tá a mesa E a altura que tá o cavalete Tá vendo? O cavalete é um pouquinho mais alto Galera, eu gostei bastante Do acabamento que a mesa ficou De como os cavaletes ficaram De como o acabamento do couro ficou Eu gostei Tô muito feliz com o resultado Do nosso estúdio Realmente tá começando a tomar forma agora A gente tem muitos planos ainda Muito dinheiro a ser investido Pra que a gente possa trazer os clientes pra cá E ficar confortável com isso E também facilitar as coisas Na hora das nossas gravações O vídeo hoje ficou um pouco mais longo Então galera, eu agradeço muito Se você viu até aqui Deixa o like se você gostou Se você gostou mais ainda Já se inscreve aqui no canal E pra você não perder nada Do que tá rolando Ativa o sininho aqui embaixo Beleza? Valeu, falou, é nóis e fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau